Começa agora pra valer a nova temporada da Batalha do Lipsin, a arte de fingir que está cantando. É hora da batalha, vitória e estrada, dublando no Domingão. Conga, conga, conga! Oh, I like dancing, every beat of you and me. Oh, I like dancing, every beat of you and me. Oh, I like dancing, conga, conga, I want to play. Oh, come, come on, dance, dance with me. I get you, I want you, I'm all my love. I love you, I need you. Oh, come on, yeah. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Bravo! Você era iniciante, Vitória Estrada e Gretchen no Domingão! Deusa! Rafael Portugal, Vitória Estrada, trouxe armas secretas, hein? Trouxe, já veio apelando, já, hein? Olha aí! Eu falei que eu gostava! Bárbara, Gomesente, Bárbara Reis vai ter que correr atrás do prejuízo hoje, hein? Com certeza, foi bonito! Gretchen! Meu Deus, achei lindo! Gretchen, deixa eu te dar um beijo, Gretchen! Muito obrigado! Eu fiquei super feliz quando eu soube que ela ia dublar minha música e eu amei! Vem pra cá, Vitória! Chega aqui, vem cá! E assim, ela tem bem os trejeitos, aquelas jogadas de cabelo... Você acha que ela foi... Eu treinei, ela me deu várias dicas no ensaio... Você acha que ela foi bem no Reboleixo ou não? Ela foi, mas ela foi melhor no olhar! Ah, você achou no olhar? Achei aqueles olhares que eu dou assim... Ela me falou, ela me falou, eu tava no ensaio, eu falei, o que eu posso melhorar? Ela falou, então, eu tô sempre sorrindo de boca aberta. Então, você sorria de boca aberta e assim, você tem que se sentir... Você é a poderosa autoestima lá em cima. E nessa hora eu falei, então, minha autoestima, eu vou trabalhar nisso? Mas, tudo bem, eu vou dar o meu melhor. Um cabelo na cara. Você acha que ela segurou no carão bem? Com certeza, eu tava assistindo lá atrás, e a hora que ela cantava, ela olhava pra câmera, assim, jogava o cabelo. Bem Gretchen. Dona Déia Lúcia, o que é ter Gretchen nesse palco hoje? Olha, eu, quando ela começou, eu fiz fazer fofoca aqui. Eu falei, nossa, tô aqui pensando na Gretchen. Olha! Quando eu acabei de falar, não foi? A Gretchen entrou, eu fiquei, eu tô pássima. Porque você é maravilhosa. Ai, que linda. Nossa, mãe. Obrigada. Era tudo que eu queria, era rebolar igual a Gretchen naquela época. Mas eu vi, eu vi que a senhora rebola, viu? Viu? Se ela quer tentar? Não, senhora. Não, senhora. Não, senhora. Vamos. Vamos. Não, senhora. A senhora vai pensar tudo. A língua, a língua. Vem comigo. Vamos. Vamos. Vamos rebolar. Vamos. 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 Dona Déia. Dona Déia. Dona Déia. Dona Déia. Opa. Gretchen. Agora você e Vitória Estrada, por favor, fiquem aqui, porque Bárbara Reis, temos que ver o que ela preparou no contra-ataque. Depois que Dona Déia não quis, você vou lá? Você hoje... Olha, hoje vocês estão vendo que ele tá me provocando. Então, vocês são testemunhas. Esse é o começo do programa hoje. A hora que eu botar meu biquíni e rebolar aqui, não tem nem pra Gretchen. E Gretchen, você está bem? Na vida tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tô morando em Portugal. Eu soube. Meu marido tá fazendo mestrado de musicoterapia, então a gente vai passar dois anos lá. Mas tô... O teu marido é português e o teu marido é brasileiro? Não, não. Ele é brasileiro. Tá. Mas ele tá fazendo mestrado em musicoterapia. E agora... Você é muito ciúmenta do seu marido? Não, ele não me dá um pingo de motivo. Ele me rende homenagens o dia inteiro. E eu... Me valoriza. Porque assim, eu acho que o ciúme, ele vai de como você trata a pessoa. E ele é uma pessoa que ele o tempo todo me valoriza. Eu sou a mais linda, eu sou a rainha, eu sou tudo. Então pra que sentir ciúme? Muito bem. Até porque também a gente chega numa certa idade da adolescência, assim, 64 anos, e a gente já fica mais madura, sabendo o que quer da vida, né? Maravilhosa. E foi muito generosa em contribuir, né, Rafael, com a performance de Vitória Estrada. Arrasou, ela brilhantou. Agora, a Vitória pegou pesado, né? Trouxe a Gretchen.